Naitac Timor-Leste lança treinamento durante Louron Lima, com a bacurso Vacinologia Nian, segunda-feira e a Hotel Timor. Presidente Naitac e a Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez, informa, na formação Ida-O-Riné narra a Terminologia Ciência-Vacinologia, Ciência-NB estuda com a boa impunidade ou em Saema desenvolver vacina. Na formação Ida-O-Riné participa o seu especialista, o seu pediatra em GV, responsabilidade VIP, no vigilância, o seu trabalho, o seu serviço, o seu serviço e a área vacina. Naitac Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez, Naitac Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez, participando em nós, colegas responsáveis de IPA e no vigilância. Mas durante nós, o seu serviço e o seu serviço, o seu serviço e o seu serviço e o seu serviço. Se a unha se apreende a cursa o seu serviço e a tratamento de vacina, o seu serviço, o que temos que decidir o seu serviço e tratamento de vacina. As agentes vão me perguntar sobre o seu serviço e o seu serviço, ou o seu serviço, o seu serviço e o seu serviço. Naitac Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez, Naitac Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez, é preciso para a imunização. Naitac Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez Naitac Timor-Leste, Mariano da Silva Márquez, 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 e implementar estratégias para maximizar a cobertura, especialmente para garantir que ninguém se deixe. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho para ativar.